Ela tem como falar ou dizer com a internet ou não fala? Que é o que? Que é o que eu estou fora? Então, eu tenho que me apontar, eu tenho que te acertar o meu bloco. Percebeu pra você centralmente? Pra você que a gente está vindo as lógicas grudindo a nossa neta? Envolvendo o problema? Envolver e não a gente é um negócio. E o governo está em mim, me festando, a sua oportunidade pra fazer, porque o mercado está querendo, me engano? porque senão você vai quebrar, você vai crescer muito legamento, muito legamento. Tá bom? Tudo bem? Além da oportunidade, tem que ficar aqui. Quando anda, você ficar, tem que ficar brilhante na cabeça e não se desportar nessas ideias de negócio. Você não é um modelo que fala assim. O verbo, ele olha só o produto, o serviço, o seu pessoal, a verbo, a sua pele, a sua filha é muito queira. Eu falo, cara, quando você sai, você chega e vem assim, mas não vem da minha filha. É o cara ali, não é você? Como é que você vai transformar esse iniciativo? O que você quer, é que você quer. E no meu formato, correr risco, só o outro lado. E o empreendedor do sucesso corre-risco. Aliás, quem não quer correr risco, montado, não fica. O que que vê? É isso, não é? Tô vendo que tá lá minha primeira vincênero, o cara faz um dia em dia, aí tem gente que acorda, amor. Ele morre, que vincênero tem que ter ganho nenhum, então não diga que você vai ter ganho. Primeira vincênero. Você tá gostando de falar pra vincênero? É que você acabou aqui, senão é que você achou. Eu quero ficar falando até mais ou menos umas 10 da noite aí, tá legal? Tem gente que tá aqui, tem gente que tá aqui no Rio que nem nervou, né? Então eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vocês que querem jogar, olha... Vou disputar com cada um de vocês, eu tenho aqui o dado e o barbo. Vocês escolhem se vocês querem disputar comigo o dado, no dado, jogando o dado, ou no barbo. Se ele vencer, tá muito errado, só é a hora que quiser. Quem perdeu, fica aqui atrás de comigo. Brincadeira, mas é só uma enquete. Quem gostaria de apostar comigo no jogo dos dados? Levanta a mão. Jogo dos dados, dados, um, 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 dois, 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 dois. E no jogo dos... Tartos, Tartos! Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, oito! Onze pessoas! Tô sabe? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas, aqueles que escolheram, ou aqueles que escolheram o jogo dos dados, toma cuidado. Por quê? Nos dados, a única variável que vai interferir no resultado, qual é? A sorte. E empreendedor de sucesso não se deixa única e exclusivamente levar pela sorte. É isso? Agora, no jogo dos dados, não tem cinquenta por cento de chance. Tem zero vírgula zero 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 um. O que quem vos fala aqui é campeão, campeão, filo americano, no jogo dos dados, e eu não tenho visto nenhum rostinho nos campeonatos que eu tenho participado ultimamente. Brincadeira, moçada. Eu não sou campeão filo americano. Eu sou campeão mundial. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte dessa brincadeira. Essa figura aí é o Roberto Rocha, consultor do Sebrae, fazendo uma palestra sobre como empreendedor de crise aqui no Campus Party, Brasil 2019, uma tarde chuva esquenta de quarta-feira. Let's go to bye. Let's go to bye. Let's go to bye. Olha só, dica, 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 não percam essa, não percam, entendeu? Eu vou ajudar a ler. Cadastre aqui sua Land House. Isso é para fazer um mapa das Land Houses do Brasil. Uma pesquisa que está sendo desenvolvida. Pelo indigno, pesquisa de projetos sociais e tecnológicos. Parou, estrae. Está certo ou está errado? Você já cadastrou sua Land House? Não. Você já cadastrou sua Land House? Não. Oh, coitado, não tem problema não, você já ouviu uma Land House? Com certeza. Ah, é? Qual foi a sua experiência com o Land House? Com certeza. Com certeza. Com certeza, você do que e por que? Acho que o local não era um dia, eu estava com presa, não estava com presa, não estava com presa, não estava com presa. Em geral, tudo é bastante internet? Muito, tudo bem. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Um tchau. Um tchauzinho com categoria. Valeu, cara.